Fala galerinha, DJ Alan chegando na área pra mais uma batalha aqui no canal Mas primeiro, só lembrando vocês que eu estou também nas redes sociais Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram e também no Twitter Os links estão na descrição do vídeo pra que vocês possam acessar Venham participar comigo, estão rolando vários torneios por lá Agora com premiações físicas, líderes de ginásio, liga laranja E claro, aquelas vídeos marotas, deixando o time de vocês cada vez mais competitivos E hoje galera, quem tá desafiando a gente aí é o Moskut Ele que me encontrou lá na minha página Então pessoal, se vocês querem participar das batalhas aqui do canal Já acessem as redes sociais do DJ OK Então, partiu ver o que o Moskut trouxe Pra enfrentar pela terceira vez o time dessa semana Tier Overuse de Gen 2, aí a galera de Jotô Pra você que não viu tanto a análise quanto as duas primeiras batalhas contra esse time Bora lá assistir, links na descrição do vídeo Então vamos ver o que o Moskut trouxe Pra desafiar a gente hoje aí Escolhendo o time Bora lá Bora lá Moskut Escolha a sua galera Bora, 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 bora Ai, 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 ai Bora, Mosput Gente, por favor, quando forem desafiar Já venham com o time pronto, tá bom? Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer Por favor, ajudem o DJ Tá? Vai, Mosput Por favor, cara Jesus amado Jesus amado Meu Deus Gente do céu, é só uma partida É só uma batalha, tá? Tem gente que leva muito a sério Mais que eu, até Mosput Porque é bom você ganhar mesmo Porque, cara Ai, meu Deus do céu Jesus Daqui a pouco eu vou começar a conversar com vocês, tá? Bora, Mosput Meu querido Por favor, escolhe logo esse time, cara Ai, meu Jesus amado Aê Ufa E o Mosput Tá com o time de Crobat Lentor Mega Caesar Mantine Glyscor E O Typhlosion Ok Vou começar com o Storm Shadow Dessa vez Pra gente descobrir o que que vem Se de repente ele quiser trocar pelo Typhlosion Pelo menos a gente Consegue dar um no-off naquele carinha Então, boa sorte, Mosput Depois de escolher o time Nesse timer Tem que ganhar mesmo Vamos lá Começar com o Storm Shadow Ele vai começar com o Krubat Tá O Krubat pode ter o Height Wave da vida Então Eu vou Ou até Taunt Deixa eu ver uma coisa Vou ir o turn mesmo Tá Eu vou entrar com o Godzilla Vou ir em campo Levantando o Sand Ele vai dar Taunt Ok Sand Storm dado Entradas para o Stoney Edge Ele tem o próprio Glyscor Glygar Sendo assim Eu vou setar primeiro os rocks Nossa Coloquei o item errado no Titar Velho Putz Perdi um ataque Agora ele vai trocar Agora ele vai trocar Vou dar o Stoney Edge Mas Vou dar o U-Turn Vai dar um bom dano Na gente Não acredito Eu coloquei o item errado no Titar Que merda Coloquei Choice Não Coloquei a Barry nele Não dá para usar Não dá para usar Não acredito Stoney Edge vai sair Chegar quase nada Ele é Rush Da vida ainda Também Vou hard Para o Storm Shadow Aqui Não estou acreditando Coloquei o item errado Ele vai setar os rocks Justo Aqui Agora vou mega evoluir E vou dar o meu coffee Aqui Ele ficou Não quis sair Eu vou dar o meu coffee Vai tirar o violante Desse carinha Ele vai dar U-Turn Não acredito Cara Logo o Titar Velho Mosquei o Titar Meu Deus do céu Jesus amado Que lambança Vai trotar e flow Já Aí fica difícil Vou hard para a briga Brick and rocks Mais o Fox Blast Que vai errar Como ele tem Imunidade A Thunder Rave Eu vou já Dar hard Aqui O Seismic Doss Vou tirar o Tifo De fato Vai entrar Para o Cisário Que merda Que merda Ok Vou dar um Thunder Rave Nesse Cisar Não seja Rocks Também Não faço Nem ideia Ok Sendo assim Eu vou entrar agora Com o Lateth Justamente Para eu tirar Os rocks Daqui Guardar a Blico Acho que a gente resiste A mais uma entrada Para o Stealth Rock Pelo menos Para a Sack Tintate dado Produzir o ataque Do Cisar Que vai dar Outro Super Power Com certeza Ele vai tirar agora Sendo assim Eu vou dar o Rapid Spin Que as defesas Do Cisar Estão baixíssimas Já De fato Ele vai tirar O Cisar Entrar com o Gligar Tranquilo Tranquilo A gente vai limpar Os rocks Gligar é Não pode deixar Esse bicho Envenenado E agora Eu vou entrar Com a Blico Não possível Stealth Rock Novamente Ou até mesmo Um Toxic Não sei Da Lust Ok Isso me dá A oportunidade De recuperar Minha Blico Também Vou dar um Softboard Aqui O Levador Quake Hard É mais rápido Do danado Então vai Não cotear A Blico Perdemos a Blico Eu vou Hard Para o Bane Agora Vou dar o Belly Drum Ele vai tirar O Gligar Vai entrar Com o Mantine Tá bem Pode ser o Mantine Vou dar o Belly Drum Só que o Mantine Mais rápido A gente é Jolly Vou dar um Play Rough Play Rough Vai sair Vai acertar E o Mantine Já é Mantine Não coteada Quem vem agora? Scissor Nessa range Scissor Então tá O problema É que o Bullet Punch É mais prioridade Do que o próprio Aquajet Então eu vou Pular Tef O Latef Em campo Dando Intimitation No Scissor E ele vai dar Bullet Punch É mais prioridade Do que o Aquajet A gente vai esperar Um pouquinho O Left Trovers Acredito que a entrada Agora seja O Glycer Sendo assim Eu vou Hard Pro Camus A gente vai sair primeiro Porque ele tá paralisado Vai tirar o Scissor Vai tirar o Scissor Vai entrar Com o Glyger Eu falo Glycer Mas é o Glyger Então vamos Predict agora Da nossa parte Entradas pro Scout Ele tem o Lentor Mas vamos ver Se a Lentor É Autor Absorb Sendo assim Eu vou dar primeiro Um Subs Ele vai tirar Entrar com a Electra Vamos ver se você É o Autor Absorb Ou o que você é Vou dar o Calm Mind Primeiro Vou dar o Calm Mind Vou dar o Tudor Bolt Hard Bolt Switch Ok Não vai quebrar O nosso Sub Que é muito bom O Crobat é Infiltrator Mas Até aí Beleza Vai entrar o Crobat Pra tentar colocar no Timer Eu vou dar um Scout aqui Pode colocar no Timer Se ele quiser Vai dar o Town Te chamou Tá bem Ok Então vai sair o Scout Trouxei pro Burn aí já Vamos ver se pega Pegou o Burn Que é ótimo pra gente O Black Trovers Vai recuperar um pouquinho Vou dar outro Scout aqui Porque ele deu o Town Ele vai dar Roast Outro Scout vai sair A gente vai recuperar o Black Trovers Ele vai insistir no Roast Vou dar outro Scout É da Z-Move Que é Infiltrator Quase é o Movo Será que é Boa dor É Supersonic Sky Track Mas É do que Jars Slash Será De ter dado Ele tá seguro Que vai dar um ótimo dano Tirou praticamente nada O Scout vai sair E o Crobat está Não pauteado O Crobat já foi A gente vai recuperar No Left Trovers E o Town A gente vai acabar Entra agora o Caesar Eu vou dar Scout E continuar no Scout Pelo jeito ele deu Sordence Deve ser Rush Da vida Ele vai dar Sordence mesmo Ok Eu vou dar outro Calm Mind aqui Para a hora de paralisar A incisa Ele vai dar Roast Dá mais um Scout Sensor paralisado Scout vai sair É um Treat Canho A gente é mais rápido Que ele agora Ele não vai conseguir Recuperar agora o HP Vou dar outro Scout aqui Ele vai dar Bullet Punch Então ele quer quebrar Mesmo o Subs Provavelmente quebre agora Vai quebrar o Subs De fato Scout vai sair E o Scissor está lidado Scissor nocauteado Sobra um Typhlosion Typhlosion Quem mais? Typhlosion Quem mais? Gliscor Quem mais que sobra? Entra o Typhlosion primeiro Vou dar outro Vou dar outro Scout aqui Ele vai dar Hidden Power Dois Calm Mind Tirar nada praticamente A gente vai dar um Scout aí Então o Typhlosion já era Typhlosion no chão Sobra o Gliscor Quem mais que sobra? Eu não sei Electra Que a Lentra A Lentra tem muito Special Diffins Meu Alter Absorve Senão ele teria colocado Eu vou dar um Protect Só pra ver O que ele vai usar Forfet Forfet Beleza E é GG Mano Yes Boa Realmente o Mospit Não tinha mais o que fazer Então uma boa vitória Pra gente aí Ufa Rumo a meta De três aí Deixa eu só salvar o replay Replay Salvo 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 Ótimo Então Mospit Muito obrigado Pela partida de hoje Realmente foi uma batalha muito boa E pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Já deixa aqui Like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para receber as novas notificações Sempre compartilhando com o geral Para os seus amigos aí E lembre-se Cola com o DJ Que é sucesso Vou ficando por aqui Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau